Música Tantas vezes enxerguei o azul ao longe Mas não consegui tocar Por mais que corra em direção Jamais consigo alcançar O azul ao longe O horizonte Tão distante Eu sigo em frente Sou um navegante Um viajante Perdido em qualquer oceano Mas onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? E essa tatuinha? Manda um salve aí pra nós Eu falo não, bota aqui Bota aqui Eu falo não, 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 bota aqui É uma desesperada vida Nesse quarto escuro eu vejo as feridas As que me vão enxangar As que me vão enxangar As que me vão noxar As que me vão enxangar As que me vão enxangar As que me vão estranhas As que v× por naxar